Um lugar chamado Calvário, no livro de Lucas capítulo 23, versículo 33 e 34, 42 e 43 está escrito E quando chegaram ao lugar chamado a caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda E dizia Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem Um dos malfeitores disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino E disse-lhe Jesus, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso Reunidos em volta da cruz no Calvário, naquele momento Ali estava Maria, a mãe de Jesus, João, o discípulo devoto, Maria Madalena e outros O ladrão à beira da morte não orou para nenhuma dessas pessoas Ele orou diretamente a Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e o homem Ele veio a Cristo e Jesus deu-lhe descanso e todas as bênçãos da salvação Um verdadeiro cristão é uma pessoa que tem uma comunhão com o Senhor Como seu Salvador pessoal Ele vive uma vida de fé e confiança em Cristo Confidencia a Cristo Apoiando-se em Cristo Falando com Cristo em oração Trabalhando para Cristo Amando Jesus Cristo E esperando pela segunda vinda de Jesus Cristo O apóstolo Paulo disse no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20 A vida que agora vivo Vivo-a na fé do Filho de Deus Aonde tem fé verdadeira e confiança Jesus Cristo será conhecido como um amigo vivo e pessoal Apoiando-se em Cristo 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 Apoi-se em Cristo Apoi-se em Cristo A CIDADE NO BRASIL